Um homem é suspeito de ter dado um soco no rosto de uma mulher durante uma briga em uma casa noturna e ter feito disparos de arma de fogo na frente do estabelecimento na madrugada de sábado, dia 4 de dezembro. No local, a polícia militar apreendeu oito cápsulas deflagradas de munição calibre 40. Quando os policiais chegaram, uma mulher relatou que houve uma briga envolvendo outras pessoas e que o homem deu um soco no rosto dela. Depois, ele saiu do local, pegou o carro, uma caminhonete preta, sacou uma arma e fez vários disparos e fugiu. Ninguém foi atingido pelos tiros. Segundo a vítima, o agressor é frequentador assíduo da casa noturna. Pessoas que estavam no local entregaram à polícia militar as oito cápsulas deflagradas de pistola .40. A vítima e uma testemunha do ocorrido foram levadas ao central de flagrantes para registrar o BO do caso.